Quando eu cantei cabelo loiro foi sucesso No mundo inteiro as loirinhas me aplaudiram As loirinhas me desculpem, vou cantar cabelos pretos que as morenas me pediram Cabelos pretos, olha pra cá, vem dar de mim, vai lá em casa passear Cabelos pretos, olha pra cá, vem dar de mim, vai lá em casa passear Minha menina bonita me desculpe, já não posso mais cantar sua canção Quando eu cantei cabelo loiro já morava uma morena dentro do meu coração Cabelos pretos, olha pra cá, vem dar de mim, vai lá em casa passear Cabelos pretos, olha pra cá, vem dar de mim, vai lá em casa passear No jardim que cheira rosa tem roseira A roseira bem tratada nasce flor Cabelos pretos, olha pra cá, vem dar de mim, vai lá em casa passear Cabelos pretos, olha pra cá, vem dar de mim, vai lá em casa passear Cabelos pretos, olha pra cá, vem dar de mim, vai lá em casa passear Não há ninguém nesse mundo que não tenha Um amor ou um romance proibido Por mais que seja custoso, não há nada mais gostoso do que um amor escondido Cabelos pretos, olha pra cá, vem dar de mim, vai lá em casa passear Cabelos pretos, olha pra cá, vem dar de mim, vai lá em casa passear Cabelos pretos, olha pra cá, vem lá em casaiffe